Os Estados Unidos são de longe o país mais afetado pela Covid-19, mas a chegada de Joe Biden à Casa Branca coincidiu com uma melhoria significativa da situação. A evolução positiva permitiu mais um passo rumo à normalidade e desde esta terça-feira que quem já está vacinado pode sair à rua sem necessidade de usar máscara. A campanha de vacinação tem sido um sucesso e mais de metade da população já recebeu pelo menos uma dose. Mais do que ter vacinas disponíveis, a dificuldade agora começa a ser convencer quem tem resistido aos avanços da ciência. O presidente norte-americano apela aos céticos e diz que quem estiver vacinado pode fazer mais atividades dentro e fora de portas, pelo que quem ainda não o fez, particularmente os mais jovens ou quem pensar que não precisa, tem mais um motivo para o fazer rapidamente. O fim da obrigatoriedade das máscaras não significa necessariamente o fim do uso. No estado do Michigan, esta mulher admite estar satisfeita por já não precisar de o fazer, mas acrescenta que o faz por estar numa zona com bastantes pessoas. Já esta refere que não irá colocar a vida das outras pessoas em risco e que irá continuar a usar máscara para estar o mais segura possível. O bom senso, no entanto, ainda não chega a todos e a ignorância surge nos locais mais improváveis. É o caso desta escola privada em Miami, que proibiu os professores vacinados de terem qualquer contato com os alunos. Argumentam que três mulheres da comunidade escolar sofreram alterações no ciclo menstrual depois de terem contato com pessoas vacinadas.